Nossa, a massa tá te sacando. Meu Deus! Ai, dá, cara. Nossa! Que isso, o torcedor vai fazendo ali a oração. Olha aí, tatuagem da nave. Ué, afluta da tempo! Não dá tempo, é o quê? Lógico, dá, 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 dá! Dá! Errou! Êêêêê! Que isso, cara? Meu Deus! Inacreditável esse jogo, inacreditável. Você tá doidão, cara! Mano, inacreditável. Qual time quer mais entregar isso aqui? Olha, eles estão discutindo, eles discutem, eles discutem. Não, mas e isso daí, cara? Você é burro, meu? Caramba! O que você fala pra alguém nessa situação? Não, mas ó, o Leréque também tá de sacanagem aqui. O céu tá smokeado, ele vai plantar ali, o round era 5x3, o herói que também entrega, o Key de avanço não precisa. Que isso? Que round é esse, velho? Caramba! Ah, e se fosse contra o Brasil isso aí, né? Ó, eles não erram isso contra o Brasil. Ninguém erra isso contra o Brasil. Isso. O Brasil... É! É. E o Brasil! Obrigado.